Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar pra vocês o que é bom pra cachorro quando ele começa a andar torto Eu não sei que motivos, não sei por que razões Mas o meu cachorro aqui em casa ele começou a andar torto, era o Totó Aquele magrinho que vocês já conhecem aqui já, aqui de casa né Ele começou a andar torto, eu fiquei muito preocupado Eu não levei no veterinário porque aparentemente ele estava bom A única coisa que estava acontecendo que era que ele estava andando torto Aí pessoal, eu dei pra ele o restante de um remédio que eu tinha aqui em casa Chamado, como é que é o nome dele? O nome do remédio era Biodex Eu tinha o restante de um remédio chamado Biodex E tinha o restante de um remédio chamado Cortisol Se você ler na descrição desse remédio pra que ele é bom Lá vai estar reumatismo, reumatoide, problema nas articulações, entre outros Eu dei pro meu cachorro primeiro o Biodex, que foi muito bom mesmo Os sintomas começaram a desaparecer, o cachorro estava andando de lado E começou a desaparecer O meu Biodex acabou, aí eu tinha um cortisol Aí eu dei pra ele mais uma metade do comprimido de cortisol E em menos de uma semana ele já estava andando normalmente Ele já estava bom já Tem muitas pessoas que isso aí acontece E ele não tem condição de levar no veterinário O meu cachorro, ele não tinha nenhum outro sintoma normal A não ser andar torto Ele estava com afeição boa, ele estava com afeição hidratada Ele estava hidratado Ele estava comendo, ele estava bebendo Agora se o seu cachorro vier andar torto, de lado Pelo fato de estar com outros sintomas O indicado mesmo, pessoal É você mandar ele, é levar ele no veterinário Para o veterinário fazer um exame mais aprofundado Se não tiver outros sintomas É só eu falando nele, olha ele ali Eu ia fazer o vídeo pra vocês Olha lá, está andando normalmente Ele estava andando torto Eu iria fazer o vídeo pra vocês Mostrando ele andando torto Mas eu estava muito abalado Porque eu tinha acabado de perder uma cachorra com sinomose E eu não estava muito afim de fazer vídeo E quando eu não estou muito afim, eu não faço Porque eu não sou obrigado a fazer Mas aqui está normal, olha Ele tomou o remédio Biodex Tem pessoal, o cortisol Tem um cortisol que ele é mais Ele é menos agressivo pro estômago do cachorro E é muito bom esses remédios Porque eu dei pra eles Então o sarô está aqui É ele aqui, olha Chupeta lá Tem dois cachorros agora Eu tinha três A outra morreu com sinomose Como vocês têm visto aí nos vídeos anteriores É isso aí então pessoal Espero ter ajudado vocês aí É nóis